Olha, e atenção, durante a sessão de ontem da Câmara Municipal de Maringá, o vereador John Alves Corrêa, aquele mesmo que veio lá de Naviraí do Mato Grosso, ele surpreendeu a todos, ele tirou a camisa para suspender a votação de um projeto. Na verdade ele não iria participar, mas resolveu. Aí o presidente falou, não, o senhor não pode ficar com essa roupa não, não sei o quê. Não, e se for para votar eu tiro a camisa aqui. Porque, tipo assim, eu vou esculachar, se não deixar eu jogar a bola, eu levo a bola embora. É mais ou menos isso. Coloca no ar, vamos ver. Era para ser uma sessão tranquila, quando de repente o vereador John apareceu em plenário vestindo jeans e camiseta. Segundo o regulamento interno, os vereadores homens têm que usar paletó e gravata durante a sessão. John queria que o presidente retirasse de pauta um requerimento de urgência que modifique o artigo das casas de minadas. Segundo o vereador, por causa do excesso de trabalho no gabinete, ele não teria tempo para votar na sessão. Ao ver que não teria sucesso, John decidiu tirar a camisa em plenário. O presidente Mário Rossocawa suspendeu a sessão. Não, na realidade eu não perdi a cabeça não. O que eu fiz, eu fiz para paralisar a sessão realmente. Eu fiz de propósito, não foi com a cabeça perdida não. Não tinha outro jeito para paralisar a sessão. Eu fui lá pedir para que se cumprisse o regimento interno, que determina que qualquer requerimento de urgência tem que ser apresentado até duas horas antes da sessão. Foi o que eu fiz. Combinei com o presidente, que essa coisa não eles não criam que fosse votado hoje, combinei com o presidente que eu então pediria, eu não viria para a sessão, que eu tinha alguns assuntos particulares para resolver, e pediria através de um ofício o arquivamento do requerimento. Foi combinado isso, apresentei o ofício lá pedindo o arquivamento, e estou cuidando da minha vida aqui quando alguém vem me avisar que o presidente está colocando em votação o requerimento de urgência. Eu desci lá para o plenário para pedir para o presidente que primeiro cumprisse o que havia sido acordado, e segundo cumpri o regimento interno. Outros vereadores assinaram o mesmo requerimento, já no decorrer da sessão ele não pode fazer isso. O regimento diz que é duas horas antes da sessão e ponto final. Os outros vereadores podem entrar com pedido de punição contra John. Eu penso que se algum vereador fizer uma representação junto à mesa executiva, nós vamos analisar o caso, que tem diversas modalidades de fazer com que haja uma punição. Uma advertência, uma suspensão, sei lá, nós vamos analisar se acontecer isso, analisar junto com o procurador jurídico da casa. Quando é quebra de decoro, eu entendo que pode haver até perda de mandato. O que? O vereador John pode até perder o mandato, ele pode até perder o mandato pela atitude dele. Olha ali a Marli, a Marli fica ali em volta, ela e a Marcia Socrepe são as duas mulheres, vereadoras ali. Aí, com o fim das veminadas, todo o segmento da Constituição vai perder, pelo que diz o cartaz ali. Aí, ele foi lá e tirou a camisa. As imagens são do Aguinaldo Vieira, do Maringá Manchete. Obrigado, Aguinaldo, pelas imagens. Cadê as imagens dele? Aí, ó. As imagens do Maringá Manchete, do nosso amigo Aguinaldo Vieira. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado pelas imagens aí. Nesse momento, já por um outro ângulo, ele já pensa... Aí, tirou. Ele tirou. Ele falou, agora nós vamos pro pau. Não parece que ele tá tirando pra brigar mesmo? Ele falou, nós vamos brigar. Porque, ou seja, pra quem tá em casa entender, veja bem, ele entrou com um projeto de regime de urgência na Câmara. Tá. Aí, numa bela hora, não sei se recebeu uma ligação, alguém procurou por ele, e aí ele resolveu tirar o projeto de regime de urgência. Mas ele não estava presente na Câmara. Ele estava na Câmara, mas não estava no plenário. Aí, uma bela hora, os vereadores foram, não, você colocou em regime de urgência, nós vamos votar. Não tem conversa, você colocou, vamos votar. Só que daí, no desespero, ele tirou a camisa pra que a votação não acontecesse. Agora, isso que nós queremos saber do John. Por que é que ele pediu o regime de urgência e depois ele voltou? Eu sei, John, eu sei que você vai responder. É um direito meu. É um direito meu, como vereador. Eu sei, ele vai falar isso aí. Mas o que aconteceu nos bastidores? Coloca o projeto em regime de urgência. Mas eu não vou votar, eu não vou estar lá. Aí os vereadores, não, então nós vamos votar. Não, não, não é pra votar mais não. E se for pra votar, eu vou tirar a camisa e vou cancelar a sessão. Foi o que ele fez. Estranho, né? Estranho. E aí é mídia estadual novamente negativa de uma casa de leis, que é a Câmara Municipal de Maringá, que está passando por uma reforma geral. Depois que o Mário Rossocava assumiu, conseguiu devolver dinheiro da Câmara para a Prefeitura pra investir em outras prioridades. Mandou a opção de gente ir embora. Tá afinado com o judiciário pra evitar estresse. E agora vem o John e faz essa palhaçada aí, bem nesse momento, que está restaurando a Câmara, né? Aí o John vai lá e tira a camisa. Manda sua mensagem de texto, vai. Vamos ver o que o povo acha a respeito. Então a mensagem aqui já, ó. Esse leão a vergonha que o John fez na Câmara. Ele tinha que ter sido caçado. Deve ser isso aqui que está escrito aqui, ó. Caçado na história dos Laptops. Vergonha. O Paulo do Centro é que está questionando isso aí. Mande sua mensagem de texto. Não vou mostrar essas imagens várias vezes, porque é um fato inédito esse que aconteceu. Do vereador tirar a camisa pra cancelar, pra impedir que a sessão continuasse. Aconteceu em Maringá.